O Leilão de Fevereiro Mais uma vez, aqui no Correio Velho vamos ter um leilão, é o chamado Leilão de Fevereiro. É composto, sobretudo, por peças decorativas oriundas de uma casa de Cascais. Há várias peças de mobiliário do século XVIII, como é o caso desta, são um par de cómodas. Este é um exemplar com embutidos em pau santo e com os medalhões em esmalte. Temos pintura decorativa do século XVII e XVIII e alguns objetos de cerâmica e porcelana que adornavam a casa. É também destacar algumas peças brazonadas, temos um wine cooler do século XVIII, em porcelana da Companhia das Índias, com o brazão dos Barões de Alvito, Lobo da Silveira, uma peça rara de que se conhecem muito poucas peças. É também para nós um grande prazer apresentar uma terrina da inauguração da Estátua Equestre de Dom José I, a Estátua do Machado de Castro, que está no chamado Torreio do Passo, hoje em dia a Praça do Comércio, e que é uma peça em muito bom estado de conservação. Tivemos recentemente uma também, mas esta figurou em algumas exposições em museus. Temos também uma mulher raríssima, rocai, com o brazão da família Sobral, e o mais interessante de tudo é ter a colher original, porque também partiam-se, são bastante raras de aparecer. Este quadro é muito decorativo, é à maneira de Sauvage, nós não conseguimos identificar a assinatura, mas representa um trompelei clássico romano, portanto é uma tela, portanto no fundo a representar um alto relevo. Chamo também a atenção para algumas peças decorativas que se encontram na Estrela. O caso destas abóboras, a enfaiança do século XX, pintadas e conseguidas de forma realística, que são extremamente decorativas. E também tem este busto que representa um cavaleiro de Malta, do século XVIII, em terracota, e que é uma peça de facto de grande impacto, é uma peça palaciana. Naquela parede temos uma natureza morta de Lázaro Lusano, que são raras as naturezas mortas, e é sido feita por encomenda ao pintor, porque normalmente é um pintor que faz figurativo, e esta é muito interessante porque é uma natureza morta de grande qualidade. Estas três esculturas em bronze dourado do século XVIII francesas vão fazer com certeza as delícias dos caçadores portugueses, porque são peças muito procuradas. Nesta sala, queria mostrar-lhes, sobretudo, a pintura contemporânea. Temos esta menês, vejam, um quadro de grande escala, de uma pintora que teve sempre um grande sucesso, e que é para nós, em vulgar, penso que é a primeira vez que temos um quadro desta importância em Vendendelão, e este quadro da Maluda, aqui à minha esquerda, que se vê uma vista de Lisboa com a C do lado esquerdo, e ao fundo, o Seixal e o Rio Tejo, e a Rentela mais à frente. Igualmente, também, aqui nesta parede, temos outra vista de Lisboa, de Carlos Botelho. Veja-se a rábido ao fundo, a encosta do castelo, com algumas das torres, e umas zonas do bairro do castelo, que são sempre bem representadas e muito coloridas, por causa do teatro. Também vou chamar a atenção e deixar a câmera aí, para este quadro, que ainda não está pendurado, de Júlio Pomar. É um quadro muito curioso, chama-se Le Fauté Corbusier ou La Lecture, e é curioso porque representa uma porca sentada no tal Fauté Corbusier, o sapato em baixo, e o livro está no chão. E aqui a perna tem um formato tão presunto, é um quadro muito original. Eu diria mesmo que é um conversation piece, para quem tiver este quadro na sua coleção, do grande pintor Júlio Pomar.